Boa tarde, Fox de volta, Mercado da Bola agitado, tem notícia de agora em Lívia. Notícia fresquinha que envolve o Corinthians, atual campeão brasileiro, Gustavo Ribeirão. Parece que o homem da pequena área do Corinthians, esse aí na tela, tem uma proposta irrecusável. É, recebemos a informação de que o Jô pode trocar o Corinthians pelo Nagoya Grampos do Japão. 11 milhões de euros seria a proposta aí do clube japonês para contar com um dos artilheiros do campeonato brasileiro. A gente tem visto nos últimos dias o Corinthians intensificar a procura por mais um atacante, um centroavante, no caso Trelles ou Vitória. Então talvez essa negociação já esteja há alguns dias acontecendo. A gente recebe a informação agora, portanto, de que o Jô pode ir jogar agora no futebol da Ásia no Japão. Uma perda importantíssima, uma perda que será muito sentida pelo time, foi o cara do Corinthians na temporada. Ele já teria até dia para fazer exames médicos, né, no próximo dia 26, ou seja, pesa ainda mais a notícia hoje, dia 22. Exatamente. Volta semana que vem, dia 26, Ribeirão. Bom, 27 vai passar o Natal voando, então. É, vai comer sushi em vez de peru, talvez. Mas olha, o Jô é um jogador de 30 anos, se realmente se confirmar esse valor de 11 milhões de euros, é uma ótima negociação para o Corinthians também. Melhor jogador do brasileiro, vale lembrar. Sem dúvida alguma. Foi escolhido, inclusive, naquela premiação da CBF. E é um jogador que não vai ter uma reposição à altura pelo que a gente tem visto no mercado. Com 11 milhões de euros, o Corinthians, claro, se for usar esse dinheiro para a contratação, pode ter poder aí para a contratação de algum bom jogador. Mas, para o nível que o Jô apresentou neste ano no futebol brasileiro, acho difícil encontrar alguém para, nesse momento, ser contratado. Vamos esperar agora as informações e a oficialização também dessa negociação. Corinthians na Goiagrampos com o Jô envolvido.